A minha palminha deixa, né? Então, quando tu tá um minutinho, eu... Palminha? Então, gente, o sonho de todo artista, como vocês sabem, é gravar um disco, né? Até porque é onde a gente concretiza todo o processo de trabalho e, enfim, toda a realização de um tempo tocando na noite, executando o nosso trabalho como cantor. E aconteceu o edital, um edital da Manaus Cult, chamado Conexões Culturais, com o qual a gente foi contemplado, né? Com a premiação pra produzir e gravar o nosso primeiro disco. E aí, infelizmente, a gente é tomado de surpresa logo em seguida pela pandemia do coronavírus. E aí os nossos sonhos, nossos projetos tiveram que ir pra gaveta e aguardar mais um pouquinho. Mas a gente tá aqui agora pra celebrar, porque a gente finalmente conseguiu concretizar isso. E eu fiquei muito feliz de saber que a minha ideia de gravar um disco falando, né, primeiramente como estréia, o primeiro disco eu queria que fosse um disco com a cara do norte, um disco falando das nossas coisas, da nossa raiz, da nossa música, do nosso povo, da nossa gente, da nossa cor. Então, havia essa dificuldade também, porque eu sou um intérprete que canta carnaval, que canta muito samba, que canta axé, que canta música pra cima. E eu fiquei preocupado de pensar que, de repente, as pessoas podiam pensar assim, nossa, mas ele canta samba e canta axé e não vai lançar um disco de axé? Porque, não, nesse momento não é um disco de axé, já adianto pra vocês, e nem é um disco de samba. São ritmos brasileiros de raiz, né, profundos, ritmos cadenciados, principalmente na parte percussiva. Então, é onde a cerne do disco é o tambor. Então, estamos, nesse momento, em processo de mixagem, masterização, e aí, logo, logo, o disco chega em todas as plataformas, né? E das melhores casas do ramo, como diziam antigamente. E o processo se deu da seguinte forma. Quando pensamos no disco, pensamos, como eu sou um grande sonhador, uma pessoa que gosta de imaginar, viajar, querer tudo muito, eu pensei que poderia ser um disco de estreia, mas agregando um monte de gente, um monte de valores, e de informações que eu considero importantes, como artista da música. E aí, depois, a gente teve até o desafio de ter que peneirar, 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 pra chegar no formato que ficou, que são dez faixas. Suamos pra selecionar, foi difícil, mas a gente conseguiu escolher um repertório bonito, que eu acredito muito, e acredito que as pessoas, vocês vão gostar muito quando escutarem. É isso, o processo criativo foi fantástico, foi uma experiência inesquecível, foram doze dias de muita alegria, muito prazer, oito horas diárias dentro de um estúdio, numa experiência que eu jamais imaginei na minha vida que eu pudesse viver. Estou muito feliz, estou muito agradecido. E aí Obrigado.